Boa noite, boa noite Ulisses Carvalho do Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. O texto que vamos ler e traduzir juntos hoje é sobre pandemia. Você vai rever ou conhecer o vocabulário da área de saúde, vai aperfeiçoar sua pronúncia e dá um up no seu inglês. A intenção é essa. Aviso para quem está vendo a gravação que há na descrição do vídeo um índice completo para você já saltar direto para os trechos do seu interesse e também link para o texto original em inglês para você ir acompanhando a leitura. Eu vou dar uma boa noite para quem está aqui ao vivo pedindo para você digitar nome, cidade e estado de onde participa da live e em seguida vamos começar com a leitura. Vamos ver quem está por aqui hoje. A turma de sempre. Ah, o Zé Carlos Santana é o mais novo membro do Clube Tecla SAP. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Felipe Colela está por aqui também, já dando as boas-vindas ao mais novo membro da comunidade. Bacana, obrigado. Marcos Aurélio está aqui de Caruaru, sempre presente. O Felipe é lá de Ribeirão. A Eliane, que também não falta, lá de Vancouver. Seja bem-vinda. Pathy Silveira está aqui, a moderadora, dando boa noite dela. Adriana Melo também, sempre aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. Zé Carlos Santana. Quem mais? Jonas Pereira, Pouso Alegre. Ivan de Bastos, lá de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O Zé Carlos Santana está lá em Salvador, na Bahia. O Tônio Alves está dando boa noite dele. Cléa Câmara, do Rio de Janeiro. A Má Coelho, here we go again. Legal. Lucas está lá em Igarassu, Pernambuco. Que maravilha. Colatina, Espírito Santo, é a cidade de onde fala o Idelson. Rafael está por aqui também. Jonas Forte é lá de Fortaleza, se eu não estou enganado. É isso mesmo, está lá. Ele já escreveu ali embaixo. O Paulo está lá em Laguna, Santa Catarina. E o Matheus, em Brasília. Janaína Cotia, São Paulo, está aqui no meu estado. Eu estou falando de São Paulo na capital. Eu já peço desculpas, porque muita gente participando, eu não consigo dar a atenção que você merece. Se ficar uma dúvida pendurada aí no ar, eu respondo depois na sessão de comentários. Vale para você também que está vendo a gravação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser me mandar, é na sessão de comentários que a nossa conversa continua. Jonas Forte escreveu um negócio lá que eu não entendi. Here we go. Ah, here we go. Que maravilha, gente. Olha só que legal. O Rafael. É Rafael ou Rafael? É do Rio de Janeiro. Vicky Monteiro. Rio de Salvador também. Olha só, todas as regiões do Brasil praticamente representadas aqui e pessoas do exterior. Me deixa muito orgulhoso mesmo essa participação de vocês. Eu já vou compartilhar a tela com vocês para darmos início à leitura do texto. Essa imagem é impressionante. Ela me fez lembrar daquela época, não sei se vocês pegaram o avião. Eu não lembro agora qual gripe que foi. Se foi gripe suína, gripe do frango, sei lá. Não lembro o que aconteceu. Que a gente ficava no avião e passavam os comissários nos corredores com duas latas assim de... Ops, bati aqui sem querer. Com duas latas assim de inseticida, eles colocavam assim em cima dos ombros. Assim, ó. Aí eles passavam no corredor soltando aquela fumaça de inseticida. Eu nunca me senti tão gado na minha vida quanto naquela época. Mas enfim, era uma medida de segurança, uma medida de saúde necessária. Deduzo eu. E era assim que era. Isso foi há alguns anos atrás. Alguém lembra disso? Alguém passou por experiência parecida? Mas enfim, vamos lá começar a leitura. Já vai aparecer aqui o título para a gente começar a leitura. Olha lá. The risk of a global pandemic is growing and the world isn't ready, experts say. O risco de uma pandemia global aumenta ou está crescendo. E o mundo não está preparado, segundo os especialistas. É isso que está dizendo o texto. Peço aquele like bacana para você dar uma força aí para o tecla SAP. Por gentileza. É de graça, né? E me ajuda bastante. Eu ouvi dizer dos inseticidas, mas nunca me senti tão gado. É engraçado, mas era sério, cara. O negócio era real, né? Cheguei a pegar o avião algumas vezes assim e fui devidamente borrifado. Eu peço para vocês, à medida que eu for lendo os trechos aqui, o parágrafo, você me diga aí no bate-papo ou então na sessão de comentários o que de mais interessante você aprendeu. Preciso muito dessa sua interação. Vamos lá. The chances of a global pandemic are growing and we are all dangerously underprepared, according to a new report published Wednesday. A probabilidade de uma pandemia global está crescendo. E estamos perigosamente despreparados ou subpreparados. Não sei nem se caberia essa hipótese. Acho que estamos muito despreparados. Seria o mais natural. Segundo um novo relatório que foi publicado na quarta-feira. Chegando aí mais gente. Sejam bem-vindos. Nandu. Zé Carlos. Obrigado pela presença de vocês. A Marluce também chegou. O Renato. Aí, bora aprender. E vambora. E vambora. Chances, eu traduzi por probabilidade. Que é isso. É a possibilidade de alguma coisa acontecer. Probabilidade. Pode falar chance? Pode. Acho que é até de uso corrente. Mas é isso que quer dizer. É a possibilidade de algo acontecer. Maior ou menor. Probabilidade. Pandemic. Pandemic. Pronuncia essa mesma. A sílaba tônica está ali no D. Pandemic. Uma doença. Pandemia. Está aí a descrição para vocês depois acompanharem com mais calma na gravação. Fazerem anotações e também expandirem o seu vocabulário. Agora que eu coloco a definição em inglês também. Nesse material. Que é entregue via comunidade. Via aba comunidade aqui no canal. Para os membros do Clube Tecla Sap. Eu mando esse PDF para os membros do Clube Tecla Sap. Que são essas pessoas que estão com o nome em verde. E tem um selinho ali de fidelidade. Naquelas cores ali. Vermelho, azul, verde. Que daqui a pouquinho eu explico para você. Como você também pode participar. Fazer como o Zé Carlos Santana. Que acabou de se tornar membro hoje aqui no canal. Muito legal. Muito obrigado pela força. Vamos seguir. O painel, 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 economy, o painel de especialistas de saúde, o painel internacional de especialistas de saúde e autoridades, officials são autoridades, apontaram ou indicaram ou disseram que a pandemia de gripe de 1918 foi um exemplo de uma catástrofe global que matou 50 milhões de pessoas, foi uma loucura, 1918, se uma doença contagiosa ou se um contágio parecido acontecesse hoje, poderia matar até 80 milhões de pessoas e destruir, aniquilar 5% da economia global, o bagulho é sério, não é piada, não é brincadeira não, o Idelson já deu like, chegando aí a Camila, o Zé Carlos, sejam bem-vindos, o que teve de novidade nesse trecho? Pointed to, que é indicar, apontar, sinalar, sinalizar, etc e tal, e official, atenção, nem sempre que a tradução é oficial, o adjetivo oficial, é geralmente uma autoridade, um dirigente, um alto funcionário, um executivo, estamos falando aqui de saúde, são especialistas em saúde e autoridades, autoridades o que que é? Ministros da saúde, de gente que tem cargo em alguma instituição, algum órgão relacionado à saúde, é isso que significa official nesse caso aqui. Influenza, já viram falar flu, I have the flu, I have the flu, é daí que vem, é uma palavra de origem espanhola, influenza, influenza, mais conhecida como the flu. A de 1918 foi devastadora, foi catastrófica, está aqui, catastrophe, a catástrofe, está aqui o glossário. E contagion, tem duas traduções possíveis, duas acepções possíveis, uma o próprio contágio e outra a doença contagiosa. Estão aqui as definições para depois você consultar com calma. Contagion. E aqui wipe out, é o verbo, é o verbo, é o verbo frasal, né, o phrasal verb, que significa isso, limpar. Quando cai uma gotinha assim, né, de líquido na mesa, você vem com pano seco e faz assim, ó, wipe out, que é justamente isso. Limpar, aniquilar, destruir. Tem outros significados, né, mas esse é o que foi usado no texto. O Marcos Aurelio dizendo que o wipe out é novidade. O Filipe dizendo que por enquanto está tranquilo, o wipe out é novidade para a Janaína também. O Brazilian blood in my veins está elogiando a minha pronúncia, obrigado. All right, a Adriana tinha esquecido de dar o like, já deu. E está dizendo que o wipe out é novidade, como o Jonas Pereira também. Obrigado, gente, pelo feedback de vocês. O wipe out se usa com bastante frequência. Seguindo, the world is not prepared. The report from the Global Preparedness Monitoring Board, GPMB, co-convened by the World Bank and the World Health Organization, WHO, warned. O mundo não está preparado. O relatório, feito pelo conselho, pelo painel de monitoramento de prontidão, né, que é o GPMB, painel global, de monitoramento do nível de preparo, do nível de prontidão, co-organizado, co-criado pelo Banco Mundial e pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, alerta. O relatório que alerta. Ok, gente, o que foi novidade nesse pedaço aqui, nesse trecho? Preparedness, preparedness, que é o nível de disposição, de preparo, né, de prontidão. Convene, é reunir, vem, é o verbo que deu origem ao substantivo convention, né, que é convenção, que é reunir. E ali, World Bank, link para você assistir ao vídeo depois, aqui no canal do TeclaSap, para prender, né, uns macetinhos e pronunciar direitinho a palavra World. Vai aparecer aqui também um card que eu coloco depois. E aqui, atenção, as siglas em inglês geralmente são soletradas, assim, são faladas letra por letra. Não é comum você falar uma sigla, assim, como se fosse uma palavra só. Existem alguns casos, mas esse aqui é WHO, WHO, que significa Organização, World Health Organization, OMS, para os mais íntimos. Convene, convene, até não conhecia, Janaína, Camila, never saw preparedness, está dizendo a Adriana e convene. Convergir, confluir, congregar, reunir. É isso que quer dizer, convene. É uma palavra um pouquinho mais formal, um pouquinho mais rebuscada, não é assim do dia a dia, né, gente? Combinemos, combinemos. E aqui, warn, essa não, essa é super comum, to warn é alertar, avisar. O relatório está falando, ó, o mundo não está preparado, o risco aumenta e o mundo não está preparado. Sigamos. For too long, we have allowed a cycle of panic and neglect when it comes to pandemics. We ramp up efforts when there is a serious threat, then quickly forget about them when the threat subsides. It is well past time to act. Durante muito tempo, permitimos ou deixamos que um ciclo de pânico e descaso quando se trata de pandemias. A gente dá um up, né? A gente aumenta os esforços quando existe uma ameaça grave. Depois, rapidamente, esquece de tudo quando essa ameaça diminui. Subside, ela arrefece. Ela se acalma, ela se... Ela diminui. É isso que quer dizer. Já passou da hora de agir. It is well past time to act. Já passou da hora de agir. Ah, Vera Lúcia chegando aí? Cadê a Vera? Felipe está dando boas-vindas. Cadê a Vera? Não vi a Vera aqui? Neglect. Neglect. Atenção, neglect pode ser o verbo negligenciar e também pode ser a negligência, o substantivo. Aqui é substantivo. É o descaso. É o desprezo. É o desinteresse. E o ramp up, né? De rampa, ramp up, dá aquele gás. O que mais, senhores? Neglect, neglect, neglect. Essa sim é uma palavra relativamente comum e que causa esse tipo de confusão, porque é a mesma que se usa para verbo e substantivo. Está ali, neglect. A sílaba tônica é a segunda. Neglect. Quando você não dá a atenção necessária. Então, é negligência, desprezo, descaso, esquecimento, etc e tal. E atenção, serious nem sempre que é sério, né? Se você estiver falando de uma ameaça, de uma doença, de um problema, a tradução que eu acho mais, né, conveniente aí, mais adequada é grave. Doença é grave. Sério também é sinônimo de grave nesse sentido. Não há problema nenhum, tá? Mas eu prefiro grave. Pronto. Não precisa concordar comigo, não. Vamos lá. Threat. Threat. Ameaça. E subside. Subside. Que é diminuir, abaixar, reduzir. Arrefecer. Neglect. Neglect. Chegou a Rosana também, seja bem-vinda. Marluci dando hi. É, neglect, acho que é palavra pouco conhecida aí. Muito obrigado pela interação aí, pela participação. Vamos continuar. Entre 2011 e 2018, WHO tracked 1,483 epidemics worldwide, including Ebola and severe acute respiratory syndrome, SARS, the report said. Entre 2011 e 2018, a OMS monitorou 1,483 epidemias do mundo todo, incluindo Ebola e síndrome respiratória aguda grave, que é um tipo de pneumonia, né, SARS. Aqui sim, é uma sigla que você vai ler por inteiro. É... Deixa eu liberar aqui um comentário, que eu não sei porque foi bloqueado, mas já foi. Então, essa é uma sigla que você vai ler por inteiro. SARS. SARS. Então, vamos lá. Vamos ver o glossário aqui. To track. Rastrear. Monitorar. Epidemic. 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 É epidemia. Tá? Pandemic. Pandemia. Epidemic. Epidemia. Tranquilo, gente? O Arthur também por aí. Davi Salvador. Good evening from Indaiatuba. Welcome, my friend. Olha lá. Mais uma vez, link para o mesmo vídeo. World. Worldwide. Worldwide. Que acontece no mundo todo. É um advérbio. Ebola. 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 É o ebola, né? O vírus. Uma doença. Tá ali a explicação. E a origem, inclusive, do nome. Que significa Dark River. Dark River. É. Negócio não é brincadeira, não. E aqui, esse tipo de pneumonia, né? Se não me engano. Se eu falei alguma bobagem médica, depois eu faço a correção nos comentários. Mas é, se não me engano, foi isso que eu li. Tá aqui. SARS. SARS. Numa tradução, as siglas são traduzidas, tipo, escritas seguindo as palavras de português? Depende, Antônio. Então, no caso de WHO, existe uma sigla consagrada em português, que é OMS. Então, nesse caso, traduz. Tá? Então, não tem resposta padrão para todos os casos. Você tem que analisar caso a caso. Vamos lá. These epidemics and pandemics devastated many of their host countries. The West Africa Ebola outbreak resulted in a loss of 53 billion US dollars, or US, in economic and social cost. These huge economic costs translate to... Ops. Vamos lá. Tudo de novo. Não gostei. These epidemics and pandemics devastated many of their host countries. The West Africa Ebola outbreak resulted in a loss of 53 billion US, in economic and social cost. These huge economic costs translate to severe real-life consequences. Lost jobs, forced displacement, inaccessible health care, and greater mortality. Essas epidemias e pandemias devastaram grande parte dos países anfitriões. Aí fica meio esquisito falar países anfitriões. País onde elas aconteceram, de onde tiveram início. O surto, olha lá, outbreak é surto. O surto do ebola no oeste africano, na África Ocidental, causou um prejuízo de 53 bilhões de dólares de custos econômicos e sociais. Esses custos econômicos, esse enorme prejuízo econômico, se traduz em consequências reais gravíssimas. Perda de empregos, perda de empregos, deslocamentos forçados, falta de acesso a serviços de saúde e um maior índice de mortalidade. Host countries. O país onde teve início a pandemia, onde teve início a epidemia. Palavra importante aqui, outbreak, para quem trabalha com área de saúde, né? Enfim, para quem quer dar um up no inglês, outbreak é isso mesmo. É, como é que fala? Surto. Não apareceu para mim o que, Felipe? Teve mais um novo membro do clube Tecla Sap que acho que eu não vi. Mas tudo bem, não tem problema não. Está valendo, está valendo. E loss, já vimos também muitas vezes aqui, loss, prejuízo, né? Business English é assunto recorrente aqui no Tecla Sap, então está ali. Loss, prejuízo. Vamos ver agora com mais detalhes. Host pode ser o anfitrião, o país sede, né? Quando você está falando de um evento esportivo, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. Outbreak já está aí. Surto, já vimos. Loss, prejuízo. Huge. Teve na live passada, se não me engano. Significa enorme. E severe, mais uma vez. Mais uma palavra que significa grave. Ah, legal. Obrigado, Felipe. Obrigado. E displace. Place é lugar. Olha só, o prefixo dis é a negação. E meant, substantiva, né? Displacement. O verbo to displace é tirar do lugar. E o meant, substantiva, o verbo to displace. Displacement, que é o deslocamento. Bem-vinda, Vera Lúcia. Seja bem-vinda aí. Muito obrigado pela força. Vamos lá. Wild disease, epidemics, and pandemics have always existed. Greater population density and the ability to travel anywhere in the world within 36 hours means disease can spread rapidly through a country and then go worldwide. Se, por um lado, né? Se Wild aparece toda hora nos textos aqui. Se, por um lado, as doenças, as epidemias, as pandemias sempre existiram, aí o contraponto. Ah, teve, sempre teve. Qual é o contraponto? Hoje, você tem uma densidade populacional maior e a possibilidade de você viajar para qualquer lugar do mundo em 36 horas. Permite que uma doença possa se espalhar, possa se alastrar rapidamente dentro de um país e depois alcançar o mundo todo. O Marcos Aureli não conhecia outbreak. É surto, um surto de uma doença, por exemplo. Ok, senhores? Eu sempre pego no pé de vocês, quer dizer, pego no pé. Eu sempre chamo atenção para o som do S quando ele aparece entre duas vogais. Em inglês, quase sempre é som de S, mas no caso de disease, elas são dois Zs. Disease, disease, disease. A sílaba tônica ali é no primeiro S. Disease, que é doença, todo mundo sabe, tranquilo. Spread, é se espalhar, se alastrar. E, mais uma vez, a pronúncia é country. 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 Não é outra coisa. Momento Clube Tecla Sap, o momento merchan que você estava esperando. O que é o Clube Tecla Sap? É o sistema de financiamento coletivo que o YouTube criou nos moldes do Patreon, Apoia-se, Catarse, Que Cante, etc. Quem gosta, quem pode, quem quer, contribui com valor mensal, pagamento recorrente, processado pelo próprio YouTube. E é o YouTube que faz os cancelamentos também. Eu não tenho quase nada com isso. É tudo YouTube que processa e que cancela também. Quem participa do Clube Tecla Sap recebe alguns benefícios exclusivos. Um deles é o PDF que eu envio para vocês depois das nossas lives. Só que agora tem níveis diferentes. Você pode participar de diferentes formas do Clube Tecla Sap. O que é bastante legal. Cada um contribui como quer, como pode e obtém benefícios diferentes, é claro. Então, o primeiro nível é o nível Silver, também conhecido como Prata. R$ 2,99 por mês, pagamento recorrente. Você tem os seguintes benefícios. Tem acesso ao selo de fidelidade, que é esse quadradinho colorido que aparece ali do lado do nome do Didier em verde, do lado do nome do Felipe ali em vermelho, mostrando há quanto tempo você é membro do Clube Tecla Sap. Tem também emojis personalizados, como esse que o Felipe Colella usou agora há pouco. Olha lá. Today I Learned Spread. São vários os emojis exclusivos. Seu nome aparece na lista de agradecimentos, que eu vou colocar daqui a pouquinho. E você tem acesso exclusivo às lives que eu faço só para os membros. E também participa das enquetes. Os temas dos artigos que a gente escolhe para ler e traduzir aqui são escolhidos pela comunidade do Clube Tecla Sap. Eu mando lá as opções e você marca lá o texto que você quer ler. O próximo nível é o nível Gold, também chamado de ouro. R$ 7,99 por mês. É o mesmo padrão, o mesmo benefício que você tinha antigamente antes do YouTube colocar esses níveis diferentes. Então, são todos os benefícios do nível anterior, mais o PDF. Tudo que você está vendo aqui na tela vai depois para você via aba Comunidade aqui na página do canal do Tecla Sap no YouTube. E agora tem o nível Platinum, que significa platina, R$ 49,99 por mês. Você tem todos os benefícios dos níveis anteriores que eu apresentei, mais um e-book contendo todos os textos traduzidos na íntegra de todas as lives do mês. Tudo que você está vendo aqui, vezes o número de lives do mês. E também um arquivo de áudio MP3 com a narração na íntegra, sem interrupções, para você ouvir o áudio, treinar listening, confirmar a pronúncia, etc, etc, etc. Acesso ao Google Classroom, que é uma plataforma educacional do Google, onde está lá todo o material. Eu passo as atividades para vocês. É muito legal o Google Classroom. E o mais legal de tudo é a plataforma Quizlet, com exercícios. Eu preparo exercícios de vocabulário, repetição espaçada, tem ditado, tem exercício de listening, de ortografia, etc, lá direto na plataforma do Quizlet. Esse acesso é exclusivo, então, aos membros do nível Platinum. Ok, senhores? Aviso, o conteúdo continua gratuito aqui no canal, faço vídeos, faço lives, tudo gratuitamente aqui. Clique em seja membro aqui embaixo, para você obter mais informações e também fazer parte dessa comunidade, que me ajuda a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Mas, eu sou grato a todo mundo. Está aqui, está participando, está comentando, está ajudando o canal a crescer do mesmo jeito. Tá, gente? Então, agora, a lista de apoiadores, que eu sempre faço questão de agradecer. Os novos membros, com menos de 30 dias, do Alexandre Ailton até Yoshi Shibata. Aqui, os membros com pelo menos um mês no clube. O selo de fidelidade passa a ser azul. Da Ana Paula dos Santos até Yuri Silva Araújo. Agora, de dois a cinco meses é um grupo grande, né? Que é um grupo maior, né? Um período maior. Adriana Minervino até o Paulo Leandro Neto Castro, nessa primeira página. Está ali o Didier, que está aqui agora, hoje, na primeira coluna ali à esquerda, ali no meio, o Didier. E, nessa segunda página, da Roberta Marins até o Walter Gonzaga, que vem sempre por aqui também. E agora, de seis a doze meses, o grupo ainda maior. Da Amanda até Laurici Collen, ou Collen, nessa primeira página. O Felipe também aparece ali. Quem mais está aqui? A Camila Mendes também está aqui, ó. Na coluna da esquerda, aqui no meio. E, na última página, da Lígia Ferreira até Xerxes Pereira da Cunha. Muito obrigado, gente, pela força. É muito legal poder contar com o apoio de vocês, membros e não membros do clube, evidentemente. Mais uma vez, aquele like esperto, para quem esqueceu, para quem chegou depois, é sempre muito bem-vindo. Vamos lá. Então, a mudança climática também tem um impacto, tem um efeito. O aquecimento global implica o fato de que as doenças transmitidas por mosquitos, como a zika e o dengue, poderiam, essas doenças poderiam se espalhar para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá. Estão colocando um bilhão de pessoas a mais em risco, segundo um estudo, determinou, descobriu, no início do ano. É, meus senhores e minhas senhoras, o negócio é sério. Então, vamos ver o glossário aqui, ó. Climate Change. Atenção à pronúncia de Climate. Já vimos em vídeos passados também. Climate. Climate. Climate Change. Mudança Climática. O que foi de novidade? Conhecia Global. Global Warming. Global. Global. Ó, o O. O som do O é O. Global. Warming. Mosquito. Cuidado. Mosquito, aqui em São Paulo, é o pernilongo. Aquele troço que faz... Pica, assim, a pele. Sabe aquela coisa? Para nós, aqui em São Paulo, a gente chama isso de pernilongo. Eu sei que em outras regiões do Brasil se chama mosquito. Tem lugar que chama muriçoca, se não me engano. Mas é isso. Agora, acabei de ver na enciclopédia que são, sei lá, 3.500 espécies diferentes. Então, não adianta querer ser muito específico. Mas, atenção, mosquito não é a mosca caseira, que é housefly. A mosca é fly, né? Housefly. Mosquito é, para nós, aqui em São Paulo, pernilongo ou mosquito. Born. Nesse uso aqui, é o que é transmitido. As doenças são transmitidas por mosquito, nesse caso. Está ali a pronúncia zika virus. Zika virus. É o vírus, né? Zika. Zika vírus. Dengue. Dengue fever. Que é a dengue, né? Que a gente conhece aqui, infelizmente, tão bem. E place, além de substantivo lugar, é o verbo colocar. Colocaria ali, um bilhão de pessoas a mais em risco. Born, born, born. Carregado, né? To bear, também significa carregado. Então, é uma doença que é carregada pelo mosquito. Daí que vem esse uso da palavra. E find, atenção para não confundir os verbos find, found e fund. Mais informações nesse link. Vou colocar aqui também o card. Ok, gente. Vamos seguir. Poor countries, especially those without basic primary health care or health infrastructure, are hit the hardest by disease outbreaks. Os pais mais pobres, especialmente aqueles que têm um atendimento à saúde básico, né? Muito primário. Ou, perdão, falei bobagem. Aqueles que não têm um atendimento básico de saúde ou a infraestrutura, né? De saúde, são os que sofrem mais com esses surtos. Então, países mais pobres sofrem mais. Até aí, não é novidade nenhuma, infelizmente. Atenção, a pronúncia de basic, aí sim, um S entre duas vogais com som de S. Basic, basic. Hit, atingido, né? Ali usado na voz passiva. Hard, unpleasant and full of problems. É duro, árduo. Hit the hardest. Ou seja, são os países que são atingidos mais duramente. Ok? Alguma dúvida? O que ficou de interessante? Dengue. É Dengue, é. Acho que é sim. Deixa eu ver lá. Cadê, cadê, cadê? É Dengue. Dengue. É com som de I mesmo. Dengue. Fever. Tá vendo ali o símbolo fonético? Wesley. Dengue. Fever. Depois você entra no One Look, dá uma checada lá e ouve a pronúncia do nativo também pra confirmar. Tá bom? Já li esse pedaço aqui, já vimos o glossário. Vamos seguir. Então, nesses lugares o problema geralmente é associado, né, ou é aumentado por conflito armado, ou então uma completa falta de confiança nos serviços de saúde, como foi visto na República Democrática do Congo, que foi, né, o país foi destruído por um surto de ebola durante mais de um ano. E essa desconfiança da comunidade acabou causando ataques violentos, às vezes até fatais, nos trabalhadores da área de saúde, né, dos médicos, enfermeiros, paramédicos, etc. Compounded. Compound é compor, né, associar, é aumentar. Caindo aqui pela pandemia, parabéns pela iniciativa, estamos de olho. Obrigado, imuno, plataforma de saúde. Olha só. Tem alguém especializado aí no ramo pra me ajudar e me corrigir se eu falar alguma besteira. Ravaged. E deduzir compounded. Boa, boa, Rosana. É assim mesmo que a gente trabalha. Né, muitas vezes você consegue deduzir pelo contexto. O problema, geralmente, né, is often compounded by armed conflict. Quer dizer, o país já tá, já é pobre, já não tem serviço de saúde adequado. E ainda por cima, sofre o surto no meio de um conflito armado, quer dizer, é difícil, né? Não tem muito pra onde correr. Tá ali, compound distrust, que é falta de, né, de confiança ou desconfiança. E ravage, que é novidade ali pro Marcos, também ravage, ravage, que é destruir, aniquilar, devastar, etc. Hoje eu tô batendo no microfone aqui, que é uma beleza. E mistrust, que é uma outra forma de você dizer desconfiança. É mais um sinônimo. Ravage, ravage. Os avanços científicos e tecnológicos ajudaram a combater essas doenças. Mas o relatório da OMS alerta que eles também podem, esses avanços da ciência, também podem criar um ambiente de laboratório pra que esses novos micro-organismos que causam doenças sejam criados, aumentando o risco de uma futura pandemia global. Olha só, se por um lado ajuda, por outro lado pode criar um ambiente propício pra que esses organismos, esses micro-organismos, sejam criados. Legal trust com dois prefixos, distrust e mistrust. É, bem lembrado, Felipe. Bem observado. A Camila também não conhecia mistrust, distrust, distrust, são dois prefixos de negação. Olha só. Que bacana. Legal que vocês estão aprendendo também. Ali, advancement. Advancement, que é um avanço, um progresso. E fight aqui no sentido de combater a doença, né? Lutar contra a doença, combatê-la. All parts of society and the international community have made progress in preparing to face health emergencies, but current efforts remain grossly insufficient, the report said. Todos os agentes, né, da sociedade, todos os... Como é que fala isso bonitinho? Português? Todos, né, da sociedade. E da comunidade internacional evoluíram, avançaram na preparação para se enfrentar às emergências de saúde. Mas os esforços de momento, os esforços atuais, ainda estão demasiadamente insuficientes. Esse grossly aí é de monte, né? Ainda está muito aquém do que se espera, do que se precisa, segundo, de novo, o relatório. Toda a sociedade. Boa. Boa, Felipe. Obrigado. All parts of society. Toda a sociedade. O cuidado que precisamos ter é justamente com pronúncia aqui. Palavrinhas que causam um tropeço frequente, que são c-current, cure, é o verbo curar, ou então o substantivo cura. Então o som do u é som de you, cure, cure, mas aqui não. Current, current. E, atenção, a pronúncia de gross. Gross. Não rima com boss, com toss. Tá? G-R-O-S-S é gross. Aí o adverbio grossly. Tá? Gross. Que é o bruto, né? Peso bruto, gross weight, produto interno bruto, gross domestic product, e assim por diante. Gross. Grossly, grossly, a turma aí não conhecia. Bastante gente aí digitando a palavra grossly. Grossly. Que é excessivamente, né? It highlighted, estamos falando do relatório, né? O relatório. It highlighted several persistent problems, including a lack of continued political will. Meaning, national leaders aren't devoting enough energy and resources to disaster preparation. Então, o relatório destacou, to highlight é destacar, é realçar, diversos problemas persistentes. Inclusive, ou incluindo, uma falta de vontade política. Significando o que? O que que isso quer dizer? Os líderes nacionais, né? Os líderes de cada país, não estão dedicando energia e recursos suficientes na preparação para um desastre. Ou para os desastre, ou para os desastres, desastres aqui, né? Desastres de saúde, né? Epidemias, pandemias, etc. Ok, gente. O que que ficou de novidade? Highlighted. To highlight. Destacar. Realçar. Canetinha lá, ó. To highlight, né? Aquela canetinha chama marker. Marker. E, atenção, will. Will também é vontade, é desejo. Disposição. Além de também significar testamento, né? Pode ser arbítrio. Free will é livre arbítrio. Então, quando você associa will com political, né? Quando você adjetiva o substantivo will com political, passa a ser vontade política. Precisa de vontade política. Está faltando vontade política. É isso que o texto está dizendo. Isso. Highlight. Melhores momentos. Bem lembrados. Bem lembrado, Felipe. The highlights. É, os melhores momentos. É isso mesmo. E, mais uma vez, um S entre duas vogais com som de Z. Tá? Disaster. 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 Tá lá. Desastre, catástrofe, calamidade e demais sinônimos. Vamos lá, que estamos chegando no fim. Então, although there are existing guidelines under the international health regulations, many poorer countries can't afford to comply with the requirements, and they aren't getting support from the international community, even though the wealthier G7 countries had previously pledged their support. Embora haja diretrizes no código, né? Aqui, International Health Regulation, seria um conjunto de regulamentações internacionais de saúde. Embora existam essas diretrizes nesse código, muitos países mais pobres não têm condições financeiras de cumprir com esses requisitos. E não estão recebendo o suporte da comunidade, o apoio da comunidade internacional. Muito embora os países mais ricos do G7 tivessem se comprometido a dar esse apoio. Ok? O que ficou de novidade, senhoras e senhores? Although, although, muito embora, ainda que, se por um lado, né? E guideline, linha que guia, o que é? É uma diretriz, é uma orientação, né? Uma recomendação, sempre, quer dizer, quase sempre no plural. Comply, já vimos também em outras lives, que é obedecer, acatar, seguir, to comply. Geralmente com a preposição with. Comply with. É assim que ela é usada, a palavra comply. Comply. Requirement, requisito, condição, exigência. Requirements. Às vezes aparece no plural também. Wealthy. Wealthy. É pessoa rica, pessoa abastada. Ah, mas não... E rich. Rich é rico também. Sinônimo. Wealthy, talvez um pouco mais rebuscada a palavra. E G7, também já vimos em lives anteriores. Group of seven. São os sete países mais ricos do planeta. Canada, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, and the United States. São os sete países aí do G7. Pledge, também já vimos em outras lives. É um compromisso, é um comprometimento, geralmente de você bancar alguma coisa, dar um apoio financeiro, como foi usado aqui no texto. É isso que é um pledge. Pode ser usado em outros contextos também, em outras situações, mas é comum assim, com grana. Eu acho que esse é o último parágrafo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força, força, força. The WHO called for world leaders to take seven concrete actions to lessen the risk, including monitoring progress during international summits, creating multi-year disaster plans, strengthening United Nations coordination, and building preparation systems across all sectors. Então, a OMS solicitou ou convocou, to call for também, um phrase of verb que a gente já viu aqui várias vezes, os líderes mundiais para que eles tomassem sete medidas concretas para diminuir o risco, incluindo o monitoramento desse progresso, desse avanço, durante as reuniões de cúpula internacionais. A criação de planos plurianuais de desastres e o fortalecimento da coordenação da ONU e também a construção ou desenvolvimento de sistemas de preparação em todos os setores, os setores da sociedade de Dooswell. Ok, gente? Summit, summit, é isso mesmo, reunião de cúpula. Também é o pico, o cume de uma montanha. Summit, é isso que quer dizer. Summit, ou então summit meeting, é uma reunião de cúpula. Está ali, to call for, requerer, solicitar, convocar, etc., como eu traduzi. To lessen, less é menos, né? E to lessen é o verbo, que é reduzir, diminuir. A Janaína ainda não conhecia summit. I'm gonna re-watch the live broadcast later. Thank you, Wesley. Thank you, Wesley. A Camila não conhecia summit também. Está ali, summit, ou então summit meeting. Também pode aparecer assim, mas é comum você omitir aquilo que é meio óbvio, né? Strengthen, 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 que é fortalecer, fortalecer. Aí, saiu. Fiquei com a língua presa no meio dos dentes lá. Strengthen, strengthen, fortalecer. E é isso, gente. Acabou. Muito obrigado pela presença de vocês. Aquele... Oh, terceira vez que eu dou porrada aqui no microfone. Aquele like bacana aí, para quem chegou depois, para quem esqueceu. Para dar uma força para o teclasap. Muito obrigado mesmo pela participação. É sempre um prazer enorme trocar essa ideia com vocês. Aqui eu mostro os links úteis, como sempre. Recomendando para que você coloque aí na sua barra de favoritos o Unlock, que é uma ferramenta que faz busca em mais de mil dicionários online. Tudo gratuito. O Youglish faz buscas em vídeos do YouTube pelo conteúdo do vídeo também. Maravilhosa ferramenta. Tem que estar aí na tua barra de favoritos. Clube Teclasap, para você participar dessa comunidade que me ajuda a levar conteúdo educacional a mais pessoas e receber um monte de benefícios aí. Mais informações aqui embaixo no Seja Membro ou então nesse link que está aí na tela. Teclasap.br barra clube. Programa Textos Mastigados, que é um programa aqui do canal também, com 125 matérias como essa, com toda a narração em MP3 também, o texto na íntegra, depois a minha tradução, links para material complementar e a cada quatro textos você faz um exercício de vocabulário para memorizar, para reter esse conteúdo novo aprendido. Dá uma checada lá que é bem legal o programa também. E agora eu volto para cá, para deixar aqui para vocês o espaço para comentários, para vocês se despedirem, me dizendo aí o que de mais legal vocês aprenderam na live, o que foi de novidade, vocabulário, pronúncia, gramática, enfim, o que ficou de mais legal. O Felipe Colella já está dando a lista lá de palavras que ele aprendeu lá. Conviem, neglect, outbreak, spread, born, grossly, wealthy. Poucas novas, mas muitas revisões, saindo melhor do que eu entrei. Obrigado, Felipe. Revisar o conteúdo que a gente já sabe é importantíssimo. É importantíssimo. Muito obrigado aí pelo feedback. A Cléia está me agradecendo. Wipe out, convene e summit. I'm living better than I got in here today. Brincando, como eu sempre falo, né? No começo das lives eu falo brincando assim, que você vai sair daqui melhor do que entrou. E espero que tenha sido cumprida essa promessa mais uma vez hoje com vocês. Como sempre foi muito boa a live, como sempre saindo muito melhor do que entrei. Obrigado, Ulisses, e ótima noite. Ótima noite para você também, Adriana. Obrigado pela presença e pela interação aí. Sempre, sempre batendo o ponto. É muito legal. E o Zé Carlos Santana. Preparedness, ramp up. Foram o verbo e a palavra novos para mim hoje. Além de outras expressões. Muito bom. A Camila. Awesome, as always. Thanks so much. Thank you, Camila. Cristina me agradecendo também. Muito legal, gente. Muito legal trocar essa ideia com vocês. Francisco Rabelo. Thanks, my friend. Thank you, Francisco. Quem mais? Brincando não, é sério mesmo. Todos saímos melhores do que entramos. Boa noite e obrigado. É. O Felipe é parça. O Felipe é gente finíssima. O Jonas Fortes também é lá. Como sempre, muito conhecimento para a gente. Por em prática. Obrigado, grande UC. UC. Obrigado, Jonas. Have a good night. You too, Wesley. All right. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. A gente se fala na próxima live. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí